Sou o Cleiton do canal Autotec, vou começar mais um vídeo aí Seguinte, dando continuação no vídeo anterior O golzinho aí, deve chegar por volta aí, finalzinho da tarde As pinças O Citroen aqui, que deu problema na válvula Também deve, já ficou pronto, colocamos a válvula Essa semana, pessoal, foi uma semana que eu tive vários problemas aí com peça Seguinte Eu vou montando, montando o chegado nosso aí, tem um cliente do canal também Peças que eu sempre usei, não vou ficar falando a marca, né? Porque tem hora que, como uma peça que deu defeito a primeira vez, então passa, né? Mas quando costuma ficar dando muito defeito Troquei os tambores de freio Tambor, não foi disto não Tambor de freio Veio com problema, colocamos o tambor O tambor ficava raspando Não, vim, empenado Liberei o carro Aqui dentro você não notava nada Mas quando andava com o carro acima de 80 Ele trepidava o pedal Não era disso Porque não estava assim Antes, trocamos o tambor, pedimos a garantia E, ó, show de bola Então, essa semana foi a semana das peças com problema Nessa daí Teve um outro disco de freio de um outro carro Mas pela marca eu não lembro qual carro que é Foi um carro grande aí Veio com defeito Não foi trepidação, foi corte errado Isso marca que você usa há muito tempo e tá ficando com falta de capricho com as peças Mas essa daqui ainda passa E o tambor de freio ainda passa Que foi a primeira vez que essa marca que eu uso dá problema Então, isso aí Foi uma montaninha que a gente deu uma geral nela Aqui nós temos um Celtinha Esse Celta não é o da mangueira Celta aqui é o seguinte, pessoal Tá com barulho na direção Pedi o áudio pra dar uma ajuda aqui pra vocês verem, ó Só afasta a mangueira aqui Eu acho que vai dar pra ver Olha aí, pessoal Esse óleo pingando aí, ó Olha aqui, eu vou aproximar aqui, ó Olha o furo aí, ó Aí, ó Esse aqui é o furo, ó Tá bom, ó Ficou friccionando E furou a mangueira Sem contar que o óleo desse carro tá muito sujo Mas muito sujo mesmo o óleo da direção Então a gente vai fazer o ré Ver o que que faz Se dá pra soldar essa mangueira Se não dá Eu nunca peguei assim Acho que dá pra soldar essa mangueira aí Não sei Quando é a crimpagem dela que tá com problema A gente já faz Agora isso aí eu acho que dá pra soldar Vamos ver Vai ser isso aí Esse palho aqui Eu não tinha mostrado pra vocês Mas esse palho aqui Vai dar uma revisão geral no arrefecimento dele A gente tá aguardando o cliente aprovar o serviço Marca de arrefecimento pra tudo quanto é lado Essa tampa Essa marca eu falo, ó Flório Não presta Pra tampa não presta não O reservatório pode até durar Mas a tampa é uma porcaria E também se você comprar essas mangueiras aqui, ó Isso aqui, ó Da marca Flório É uma bosta Que ela vem dura Mas dura Ela não vem maleável assim, não Vem dura igual um cepa Pra você colocar isso aqui E colocar isso aqui É um sacrilégio Então tem marcas que você merece falar Agora tem marcas que você usa a vida toda E dá problema Uma vez Você não deve condenar, né Então isso aqui vai passar Pra uma revisão geral no arrefecimento Trocar mangueiras Tampa Reservatório Tá aguardando o cliente Passar pra gente A montana ali Que eu tinha explicado pra vocês No último vídeo Tá liberada A gente trocou as velas Corrêa dentada Não achamos pontos de vazamento Nessa montana Ficou na pressão aí Não achamos pontos de vazamento Tem uma leve suspeita Que esteja passando água Pela câmera de combustão do carro Então tem uma suspeita Colocamos a vela nova Ela vai ter que retornar aí Porque na verdade O serviço dela tava agendado Pra sexta-feira Como ele ficou meio com medo Dessa água aqui Baixou Baixou pouca coisa Mas não é normal Então ele pediu Pra adiantar o serviço Então a gente Passou ele na frente Passou na frente não né Fez uma correria aí E conseguiu Trazer ele pra fazer esse serviço Mas na verdade Ela deve voltar aí sexta Pra fazer um outro serviço Que já tava agendado Aquele Aquela EcoSport ali Na frente A gente já tá aprovado Vai ser um serviço grande Também nos freios E tem mais dois lá na frente Que a gente ainda tem Um Citroën C4 Nós vamos calçar as molas E a Palikand lá na frente A gente tem que fazer Um serviço grande nela E também esperando Aprovar o serviço E aqui Eu tinha mostrado pra vocês Do Celtinha Sem contar os carros Que tá lá fora Ainda tem a BMW Que o dono não buscou Essa BMW tá até pronta Eu tô achando que eu vou até Dar mais uma vasculhada nela Que ele pediu pra dar uma geral nela Tá aí fora Ele não buscou Tem uma correinha dela Que eu acho que nós vamos trocar Tem aquele C3 Que tá lá fora também Temos que trocar O amortecedor dele Aquele áudio ali Vai um vídeo pro ar Da troca da correia dentada dele Tem que trocar junta do cárter Junta do cárter da caixa dele também Mas vamos lá Esse Celtinha aqui Chegou a peça Mas chegou Errada Então vou ter que correr Atrás dessa peça aqui Pessoal Essa daqui Tinha mandado a peça de amostra Olha o defeito dele aí Isso aqui foi na retirada Deu um mau jeito Ele quebrou Mas o problema é aqui Não sei se tá dando pra vocês verem Olha aí Você consegue ver um risco Daqui Até aqui Esse encontro Toda vez Esse cano da GM Dá isso aí GM pode ter certeza Das duas coisas na vida A morte Que o cano da GM Vai estourar aqui Então Isso é certo Então a gente vai correr Atrás dele Que os que vieram Vieram com saídas a mais Então não deu certo E aqui a gente tá guardando O O cliente A gente aprovar Trocar O rolamento Ou o eixo Beleza Velho Aqui chegou a peça nova Bascaninha Então a gente vai colocar aqui E vai ficar Show de bola A gente vai colocar E vamos fazer o teste Pra ver se foi algum problema Mas geralmente Não é nada não É a peça que estraga Mesmo E aqui o asmo Já tá desmontando Os amortecedores E coxinhas Do C3 Beleza Vai desmontar Os amortecedores dele Nós Tava trocando Aqui os amortecedores Por que? Os amortecedores Aparentemente Não tinha vazamento Mas pelo tempo E a quilometragem Já tava na hora Mas esse cara Tava com muito barulho Então a gente Ofereceu pro cliente Trocar os amortecedores Bucha da barra E coxinhas Olha esse coxinha aqui Ó Coxinha Já não tava funcionando Nada Esse aqui Tem que ser fixo Tá pessoal Tem que ser fixo aqui Senão o amortecedor Vai bater lá em cima Deixa eu ver se tem um coxinha novo Aqui Acho que tem Um coxinha novo Aqui Ah tá aqui Os amortecedores Deixa eu ver queimar Caiaba O amortecedor caiaba Acho que virou Foi moda agora Porque custava falar dele E agora Tem bastante dele Aí no pedaço Deixa eu ver se eu consegui Abrir pra vocês aqui Eu nem vou abrir não Mas dá pra vocês verem Aqui ó Ele é fixo Deixa eu ver se eu Posicionar a câmera aqui O Alisson Abre ele aqui pra mim Só pra mim Tira um desse aqui de dentro Mostrar pra vocês E se ele fica batendo O que acontece A mola fica dando soco Lá em cima Quando ele fica desse jeito Solta o miolo Marca Marca bacana Acabamento bacana Desse aqui Olha aí pra vocês verem Não sai não É fixo Certo? Esse aqui é um rolamento Que solta Deixa eu ver se ele solta Essa parte aqui Ela solta Essa branca aqui Esse aqui é o rolamento dele Então a gente pediu Completo com rolamento E tudo Vai ficar padrão Beleza? Mas eu acho que tem Em parte traseira dele Que tá batendo ainda Quando tava batendo A frente A gente preferiu Resolver primeiro A frente Pra depois A gente resolver A parte traseira dele É o seguinte No celtinho aqui Colocamos o cano d'água Vamos colocar água agora Fazer os testes Colocar o aditivo depois E aqui a gente tá trocando o óleo Porque é o seguinte Aqueceu Troca o óleo Porque o que acontece? Numa situação dessa O óleo Ele chega a cozinhar Por isso que você escuta Aquele Aquela batida de pino Porque o óleo Perde tanta A viscosidade Que o tucho descarrega Ele não consegue Preencher o espaço ali Beleza? E além disso Ele vai perder Propriedade Porque se ele tá Ele tem o limite Dele aí De temperatura Se passar Não é muito Bom não Não é bom Então a gente Tá trocando o óleo Aqui Porque isso Deve um super Aquecimento Tranquilo? Vamos colocar água Aditivo E vocês acompanhem Pessoal EcoSport no elevador Foi aprovado o serviço Vocês vão acompanhar Aí os detalhes Disco de freita Uma panelaça Pastilha Vai ser substituída Caminhando aqui pra trás Cilindro de roda Vai ser substituído As lonas Como vocês estão Dando pra vocês verem As lonas estão zeradas Mas o cilindro Estava vazando Então a gente vai fazer A substituição do cilindro Dá pra ver aqui Que tá Até muito estrangulado O freio aqui Mas a gente vai trocar Tá vendo a regulagem? A regulagem Tinha que estar encostada aqui Ela tá muito puxada O tambor saiu Com ela regulada Então Trocar os batentes Aqui É caída Está barulhada Trocar os batentes Aí do amortecedor É Vocês vão acompanhando Assim que as peças chegarem Junta da tampa de válvula Como vocês estão vendo Aí que tá Sem a tampa de válvula Vamos trocar a junta E tem mais algumas coisinhas Aí que vocês vão estar Por dentro Beleza? Seguinte Citroen ali O Esse celtinha É o celtinha Do cano n'água Cano d'água Ficou pronto Colocamos aditivo Ficou padrão aí Show de bola Esse C3 aqui Foi da garantia O que tinha acontecido A válvula dele Tava com problema A gente jogou uma aguinha Aqui pra poder lavar Tirar a sujeira Não gosto de jogar Muita água pra cá não Porque essa é a parte Do gás desse carro Então Ficou show de bola Pedimos a garantia Da peça E aqui É o outro celtinha Que tá com barulho Na direção Pois bem Olha o que a gente Encontrou aqui Olha Foca bem aí Pra vocês verem Ó A mangueira Ficou roçando Em algum lugar E aí Furou Deu um pequeno furo A gente vai ver Esse soldo Esse aqui Que isso aqui é aquele cano Mesmo de Ar condicionado Então a solda de alumínio Resolve aqui Tranquilo? Então é isso aí O Citroën Tem um Citroën lá fora O vermelho Que o Alisson tava mexendo Ficou show de bola Trocou Só o amortecedor E ficou show de bola Os batentes lá Vocês viram Que o batente tava Aquele batente Que eu mostrei pra vocês Ficou padrão Porque aquele batente Daquele jeito coxim Daquele jeito lá Já era E a gente vai providenciar Pra ele também A junta da As buchas da barra estabilizadora Que ficou faltando Que aí vai ficar Bão demais da conta Beleza? Continua assistindo Pessoal Olha que o Sport Tá aí no elevador Aqui já foi Trocados Discos de freio Pastilha Disco de freio Que pela cara Aqui tá parecendo Ser fremax Deixa eu ver Não, é TRW TRW Pensei que era fremax Que o acabamento Aqui é o mesmo Mas bacana Foi feito mais o que Aqui nesse carro? Os cilindros Acabaram de chegar aqui Cilindros E aqui A gente tá trocando A resistência Por quê? Vou mostrar pra vocês Essa resistência Controla a primeira velocidade Do arrefecimento Essa dele aqui Já tá fechando Curta aqui dentro E soltou o enrolamento Todo aqui Ela tá esquentando Muito E derretendo Os fios Então a gente trocou Numa preventiva Também Beleza? Chegou aqui Filtros Mais um caro de coisa Pra ele aqui Pastilha aqui Deixa eu ver Marca essa pastilha Jurid Primeira vez Estou usando Essa pastilha Fornecida Pelo cliente E aqui É o seguinte Fizemos a Substituição Da crimpagem Olha aqui Essa crimpagem Foi trocada Porque a solda Foi muito próxima Então esquenta A mangueira Aqui A crimpagem Normal É essa daqui É a original Então foi feita Uma solda Aqui na mangueira E olha aí Colocar E vai ficar Show de bola Aqui O Alisson Tá Focado aqui Tinha trocado Os amortecedores Caiaba Mas não tinha chegado O cliente Não tinha conseguido Encontrar As buchas da barra Que é essa buchinha Aí Bucha da barra Tá vendo? Ela é chatinha Pra tirar Porque o parafuso Pessoal Vai aqui atrás Na verdade Quase toda Bucha da barra Que vai por cima Do agregado Ela é muito chata Pra trabalhar nela Então a gente vai trocar Com o barulho Esse carro Resolveu Ficou Show de bola Mostrar pra vocês A buchinha É essa buchinha aqui Uma bucha pesada Mas pesada mesmo Bruta mesmo E essa daqui Dá pra ver Que ela tá toda Não sei se vocês Conseguem ver lá dentro As buchas lá dentro Todo solto O embuchamento E ela tá batendo Bastante Aqui vai zerar O problema E vai ficar Show de bola Beleza O EcoSport Ficou pronto Acabou que não deu Pra acompanhar O vídeo desse carro Que tava meio corrido Aqui na oficina Mas aí ó Ventilador Armando a primeira velocidade A gente trocou A gente trocou Aquela resistência Mais por esse motivo Que ela tava começando A ficar A derreter O conector Dela mesmo Então a gente trocou Foi trocada aí A tampa de válvulas Óleo de motor Filtro E uma revisão geral Nos freios dele Beleza? O Celtinho aqui Pessoal Só a mangueira ali Creio eu que vai resolver Perdão aí É o seguinte Aqui A bomba andou muito tempo Faltando óleo Então o que a gente fez? Deu uma mega limpeza aí nele Que o óleo tava muito sujo Mas muito sujo mesmo Funcionou normal Você não escuta nenhum barulho E tem uma Uma Freelander Essa aí é a Freelander 2 É Aqui tá lá fora Se não me engano é Discovery Eu confundo essas Freelander Tem uma lá fora Com um motor V6 Que ela é a Discovery Essa é a Freelander 2 Isso A outra é V6 A outra é V6 Essa daqui é 6 cilindros em linha É Se eu não me engano Se eu não me engano Esse motor aqui ó Sai nos Volvo XC60 Se eu não me engano E é o seguinte Ele é 6 cilindros em linha Tá aqui ó A gente já descobriu nele aqui ó Aproximar pra vocês O que que tem pra fazer desse carro aqui O suporte quebrado Não sei se vai Com certeza não deve ser fácil Achar um suporte desse Olha aí A trinca aí Aqui Os amortecedores A gente até colocou aqui ó Pra ficar no alto aqui Nunca coloca um alicate de pressão Numa base dessa Tá pessoal A gente tá colocando aí Porque já não tem jeito mais Eles não tão conseguindo segurar a pressão Então pra gente fazer o diagnóstico A gente colocou o alicate aqui Pro capô Não cair Beleza? Então tem que trocar esses amortecedores do capô Amortecedores do capô Aqui Nós vamos trocar pastilhas e disco Foi o que foi encontrado nela aqui Nós vamos trocar pastilha e disco Na verdade Esses discos aqui ó Dá pra rodar mais um pouquinho Pelo cálculo que ele dá pra rodar mais um pouquinho A gente vai trocar pastilha E da próxima vez Trocar já pastilha e disco Assim que acabar a próxima pastilha Vê se eu acha a pastilha dele aqui Ah tá aqui Olha aqui pessoal Olha o risquinho que ela deu aqui ó Começou A pegar no disco já Não tinha mais nada Nada, nada Nem um fiapo Então já começou a pegar no disco Só que não chegou a gravar o disco não pessoal Só deu uma riscadinha Vocês conseguem ver aqui Onde a borda do disco pegou De fora a fora aqui ó E começou a raspar As traseiras também Já não tá aquelas coisas não Que a pastilha traseira O problema é o seguinte pessoal Quando ela passa do meia vida Ela acaba rapidão Essa daqui tá menos de meia vida Já trocar elas E da próxima vez já troca tudo Pastilha, disco Tudo que tiver aí Trocar Achou mais alguma coisa nela Não sei isso Fluida direção Beleza Fluida direção Pessoal Esses carros aqui É o seguinte Muito difícil De dar pau Dar pau É quando o cara É desmanzelado No mais aqui É uma preventiva mesmo Pastilhas Como vocês viram ali E amortecedor de capu No mais Tá tudo ok Filtros Tudo bacaninha Beleza Como vocês viram aqui Ficou pronto Essa EcoSport E aqui chegou pra gente As pinças de freio Chegou as pinças de freio Deu até corra Ficou até cromada Deu até uma coloração Agora Vamos colocar as pinças de freio Aqui nesse Golzinho E finalizar Agora Deu um trava-língua aqui Finalizar esse golzinho Que a parte de injeção Já tá resolvido Agora falta só Essa parte do freio Colocar Sangrar E entregar Porque Esse carro fica parado Muito tempo É ruim Beleza Aí no cavalete Tem um Citroën C4 Seguinte Nesse Citroën Retiramos as molas O que vai ser feito Nesse Citroën aqui Vocês olharem aqui Vocês vão ver Que a capa da mola Tá toda saindo Essa mangueira Então o cliente Que Qualquer coisinha No carro Ele Nota Não deixa fazer Estrago danado Pediu pra gente Trocar Esse encapar Fazer o encapamento Das molas Que aí vai uma mangueira Então a gente Esperamos chegar A mangueira Pra fazer Um encapamento Das molas Esse é um Citroën C4 É uns carrinhos Complicados De manutenção Que a gente fala Mas desse jeito Aqui Dura A vida toda Quando a pessoa Se preocupa Com o carro Você vê aí Trocar só a capa Da mola Então ele não dá barulho Nem nada Só numa preventiva Então é uns carros Que as vezes a gente fala Que francês é ruim Mas não é Não é questão Muitas vezes o carro É o dono Preventiva Correndo na alta Tudo tranquilo Seguinte No elevador Ele marcou o gol Aí No elevador Temos um Honda Civic Esse Honda Civic Tá com desgaste Nos pneus A gente já achou Algumas coisas erradas Nele Parte do freio Vamos aí Tudo ok Nenhuma borda No tambor Só precisando De uma regulagem Aqui Que tá com regulagem Original ainda E fazer Uma limpeza Bacana Pra ter ideia Até o fluido De freio aí Tá bom O que a gente O que a gente notou Aqui O que a gente notou aqui Buchas aqui Tá beleza Por mais que esteja comendo pneu por dentro Buchas estão beleza Essas buchas aqui Tão meia ressecada Mas estão beleza As buchas que estão piores Vou mostrar pra vocês Olha aí Aí ó Tá até saindo pra fora Desse braço Que vai o braço superior A parte de cá Do braço Não tem bucha A bucha é na manga Mas a parte de lá Tá com problema Tanto desse lado Como desse lado aqui também Se vocês olharem lá dentro Olha aí Já vê a marca Que ela tá correndo Beleza Pode ser isso Que esteja fazendo Comer o pneu Por dentro Filtro de combustível Parece que o cliente Já quer que a gente troca Filtro de combustível Desse carro É interno Pastilhas aqui Tá beleza Outro probleminha Que ele tem aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Quase Tem como você só forçar Essa bucha aqui Pra cima aqui O Arson vai forçar Aqui a bucha pra cima Só pra vocês verem Pessoal A bucha tá soltando Deixa eu ver aqui Olha lá Já dá pra ver a brecha lá Na câmera aí Não tá muito legal não Mas depois que a gente tirar Vocês vão ver Show de bola Pessoal Eu tive que dar uma parada Aí como eu tava falando Com vocês aí Ah tá Na parte das buchas Que eu tinha mostrado pra vocês Então essa daqui Também tá estouradaça Olha os pneus dele Como comeu por dentro Tá liso Liso mesmo Vou baixar ele aqui Em cima Depois vou mostrar pra vocês Olha o freio dele Tá bacana Mas vou baixar aqui Amortecedores dele Enquanto isso eu vou falando Com vocês os outros carros Essa pageira Essa pageira aí Chegou pra gente Trocar óleo E a porta traseira Que não tá abrindo Aquele line Que tá lá no fundo Tem que passar O rastreador nele Quando acelera ele Tá acendendo a luz De injeção E o Peugeot Foi autorizado Então a gente Vai mostrar pra vocês O rolamento Que vai ser trocado Aqui pessoal Não sei se vai dar Pra vocês verem Olha lá Os dois amortecedores vazando Esse daqui vazando Esse daqui também Olha aí Vazando Não sei se tá dando Pra vocês verem Mas tá melado aqui Olha aí Vazando E aqui já tá estourado Esse daqui Ó Chegou ao curso final Olha lá o pedaço dele Isso é porque cai o óleo Do amortecedor na borracha E ele bate o curso final Então não aguenta E vou baixar aí Porque vela dele Tá mais Quase Vela dele Tá na situação Que é melhor deixar ela Não tá nem tão Nem tão Com os eletrodos Começando a gastar Tá bem novinha mesmo A vela Carrinho bem conservado Desgaste natural aí TBI tá sujo E aqui ó Olhando o filtro assim por cima O filtro tá zero né Mas quando você Vira aqui ó Consegue ver os pontos aí ó Pesado lá pra dentro Tá muito pesado de sujeira Então a gente vai colocar o filtro pra trocar E não sei se vocês vão ver aí ó A TBI dele tá precisando de dar uma limpeza nela Lá no fundo dela Ela tá com as bordas E o problema dessa pequena sujeirinha Que vocês tá vendo aí Que ela fica dando uma pequena oscilaçãozinha Bom Então vamos aqui Aqui no Peugeot É onde vai os rolamentos pessoal Olha aí Aqui é a base onde vai o rolamento Pô bem Sachezinho de graxa que chegou Do Peugeot Esse rolamento aqui ó Ele vem com o encosto Esse rolamento É o rolamento que vai na parte de dentro Esse aqui vai na parte de dentro Na parte que vai Pra cá ó Como se ele fosse apoiado Lá no fundo Beleza? Essa é a parte de dentro Depois disso O que que acontece? Lá na outra ponta Nessa ponta aqui ó Vai esse rolamento aqui Tá até entrando folgado Não Mas na verdade Ele tem um ressalto aqui Ele vai entrar forte lá no final Então vai esse rolamento aqui E Pra tampar ele Que esse daqui tem uma Uma proteção Então pra tampar esse daqui ó Vai esse retentor aqui Beleza? Então a gente vai montar E Vai mostrar pra vocês Como é que ficou Lembrando Olha a diferença aí ó Peça nova Tem os roletinhos lá dentro Os roletinhos lá dentro Olha aí Peça nova E olha aqui as peças velhas Esse aqui nem rolete tem Já perdeu tudo Então a gente vai começar A montagem dele aí Pessoal Fizemos a montagem Vou mostrar pra vocês Não gravei o vídeo Porque esse aqui é chatinho Pra montar esse trem Não é difícil Mas é chato Aqui ó Colocamos aquele Aquele que tem a aba No encosto pra dentro Ele vem com a graxinha Vocês veem que a graxinha azul E ó Serviço bacaninha Dá sempre uma lixadinha Por dentro Aqui Tem outro aqui por trás Que eu mostrei pra vocês Aqui tá só o guarda pó Que é o retentor Esse daqui O próprio guarda pó É essa peça aqui Que é o retentor E lembrando Aqui ó Demos uma lixada aqui Passei uma graxinha Lembrando que o seguinte Se esse enrolamento aqui Durar um mês É muita coisa Porque Isso aqui tem que tá brilhando Brilhando igual Quando você compra Um rolamento novo Porque o rolamento Faz o apoio Nessa peça Como isso aqui tá careado O cliente resolveu Falou Não, pode trocar Por minha conta Porque o eixo é muito caro Então imagina Uma nota Quanto que não é um eixo desse Quando chega numa situação Dessa Tem que trocar o eixo Trocar o eixo Pra vir um eixo Todo polido de novo Pro rolamento Não ter atrito com o eixo Nessa situação Quando tá careado Aqui atrás Se durar aí Dois meses É muita coisa Mas o cliente preferiu Fazer assim Porque ele não tá com condições De gastar Pelo menos por um tempo Aqui vai Eu julgo dois meses Mas depende com a forma Que o cliente vai usar Mas geralmente Vai colocar peça Em cima de outra peça Que vai dar desgaste Beleza? Pra vocês saberem aí E o que evita isso aí É você trocar o amortecedor No tempo certo Beleza? Então a gente vai montar aí Não vou mostrar a gravação aí Porque isso é bem chat Apertado aí Tudo montado Mas é o seguinte Sem garantia De que vai ficar bom A folga sumiu Tem uma pequena folguinha Mas vai ficar show de bola Pessoal Fiat Line aí Equipado com motor e-torque Luz da injeção acesa Seguinte Luz da injeção aí Acesinha A gente tá com o scanner Ligado nele Pessoal Voltando aí Bateria Já já dado um pau Então Descarregado Bateria ligada aí No Fiat Line Bateria Rastreador Então vamos lá aqui No diagnóstico aqui Tentar ver o que tá acontecendo Primeiro eu vejo Que essa sonda aqui Que é a sonda Banco 1 Sonda 1 Que tá oscilando De 800 A quase 1 volt Aí ó De 800 De quase 1 volt A 100 Ó De 130 milivolts Ela até baixa menos que 130 E aqui embaixo A gente vê Uma sonda Que é a sonda 2 Travada em 890 Isso é o que ela deveria ficar Mas ela cai Tá vendo Vou colocar no gráfico aqui As duas Gráfico, gráfico Então vamos lá Seguinte Essa sonda verde aqui É a sonda 1 E essa sonda vermelha É a sonda 2 Pós-catalizador Ó o erro que tá acontecendo aí Essa sonda vermelha Que vocês estão vendo No gráfico aqui Deveria tá parada aqui ó Correndo uma faixa Que continua E travada aqui Do jeito que tá aqui ó Em 800 Em 800 Quase 900 Ela não pode estar fazendo O mesmo papel dessa Por quê? Ou pode estar com problema Na sonda Ou o mais provável O mais provável É que seja sem o catalisador Esse carro Essa sonda nunca pode acompanhar O gráfico vermelho O gráfico da verde Tá beleza Vou tirar ela aqui ó Olha aí A verde tá bacana ó O gráfico tá show de bola O gráfico é assim que a sonda Tem que trabalhar Agora Essa sonda aqui ó Vermelha Que seria a sonda 2 Ela não pode descer o gráfico assim Foi na sonda errada Foi na sonda certa Tá certo É porque aí ficou verde Mas é porque tem uma sonda Quando tem duas Ele muda as cores Mas essa aqui é a sonda 2 Tá vendo? Ela não vai aparecer verde Que eu coloquei só um gráfico na tela Ela devia tá parada assim ó pessoal Ó Ela tá acompanhando a outra Se eu for colocar o gráfico das duas aqui ó Vocês vão ver que ela vai ficar vermelha agora Aí ó Ficou vermelha E ela tá descendo junto ó Você vê que a faixa preta aqui ó Desce a verde E desce a vermelha junta Deve tá com algum problema no catalisador Esse carro Vamos ver os códigos de falha dele aqui Seguinte Vamos ver os códigos de falha aqui Consultar a memória de avaria aqui Olha aí Sensor de detonação Sensor de velocidade Sensor de detonação Eficiência catalítica baixa Olha aí Pode ser isso aí É Vamos apagar a memória Conferir o catalisador aí E vocês vão acompanhar aí por dentro Beleza? Pessoal Chegou aqui pra gente a mangueira Que a gente vai encapar as molas Aquela branquinha Dá um detalhe mais legal Mas essa aqui vai funcionar A mesma coisa Né? Não tem problema não Parece que ela é mangueira de gás Isso aqui Não, tô brincando Pessoal Mas a gente vai encapar as molas aqui Já colocar no carro E Chegou aqui pra gente Esse Fox aqui Que ele tá com Baixando o cilindro O pedal de freio A suspeita da gente aí Que seja o cilindro mestre A gente vai avaliar E Logo, logo Vocês já vão saber O que que é Beleza? Pessoal Nós vamos encerrando o vídeo por aqui Mas já vamos continuar aí Na sequência De um novo vídeo Se você gostou Joinha, abaixo Você que não tá inscrito no canal Esquece não Inscreve no canal Compartilha aí Nas suas redes sociais Beleza? Valeu Seja Deleza Or allora Eu vou saber Eu vou